Alô, amigos do canal Pode Pensar Pobre. Hoje é dia de começar a maratona pra tirar carteira de motorista. Depois de 30 anos dirigindo na bagunça, agora cheio de regras diferentes. A gente vem aqui no shopping, tem o Detran daqui, tudo organizadinho. Já estudei, agora vamos fazer o teste teórico. É o que eu digo pra vocês. Olha o dançarino aqui atrás. Encontrei de novo o menino. Vocês perderam. Parece áudio da Mil Milhas. Adorei. Vamos começar de novo. Aquele dia a gente não fez o teste. Agora vem da barba. O teste teórico porque esquecemos o documento. Tem que levar uma porrada de documentos. Mas hoje a carteira de motorista do Brasil, a permissão de trabalho, um monte de coisa. Então hoje estamos levando e vai ser o desafio entre a inteligência e o esforço. Mostra aí que eu vou fazer dois. Um pro teórico e o outro pro prático. A gente vai praticar antes. Vou mostrar pra vocês também que tem um bocado de diferença. Principalmente nos cruzamentos. O meu esforço tem dois meses estudando aquele livrinho. Você vai e pega o livrinho grátis e depois faz o teste e marca o teste prático. Que é o que a gente vai fazer hoje. Vamos fazer o teste e marcar o teste prático. E a inteligência da superdotada. Quem vai vencer. Quem fizer menos. Ela tá rindo. Quem fizer menos ponto vai pagar o almoço hoje. E ela vai dar um depoimento se perder. Se fizer menos ponto. Ela disse que não aparece aqui. Mas ela vai dar um depoimento hoje se fizer menos ponto. Vamos ver quem vai vencer. Dois meses de estudo árduo. Um mês. Ou... Meu. Ou 30 minutos da superdotada que passou o olho e fez o simulado. Tá bom. Vamos lá? Então. Vamos lá fazer o teste, tá? Tem que fazer 80%. Não é fácil. São 25 questões teóricas. E depois a gente marca o exame prático. Acho que paga 15 dólares. Vou confirmar depois do teste. E... A nossa carteira tem... Você dirige... Eu que tenho a permissão de trabalho. Dirige que posso usar por 3 meses. Só. A carteira então. Vai acabar no próximo mês. É melhor fazer logo. Esse perder tá tendo de fazer de novo. E depois eu vou mostrar os aluguéis de casa. Quando alugar o carro. Fazer o carro alugado. Tem aqui... Não tem Uber, né? Como eu falei. Mas tem os aplicativos que você pega o carro em um lugar. Mais barato que o aluguel. E de 5 a 15 dólares a hora. Muito, muito bom. Vou mostrar pra vocês esses aplicativos depois também. Que é um dos motivos também que o Uber não consegue entrar aqui. Ninguém usa. Mas não é o que interfere. Vamos ao teste. E aí? O que você acha? Quem venceu a superdotada? A inteligência? Ou o que estudou pra caramba o esforço? Claro que foi. A miserável da inteligente. Tá aqui rindo. Ela só errou 3. Eu errei 7. Mais por causa do inglês do que por causa do conhecimento. Que é umas palavras difíceis. São 50 questões. E... Você só pode errar 10. Tem que acertar 40. Difícil. Mas... Paga 15 dólares. E agora... Vamos marcar... Marca online o teste de rua. Vou filmar a superdotada dirigindo pra vocês verem. Eu fico fora e filmo. Então o próximo vídeo vai ser o teste de rua. Assistam, viu? Vejam o último. Poxa, pouca gente viu o último que foi empagado. A festa de rua. Com uma luqueta dançando. Darth Vader. Foi muito legal. Comentem lá. Quem viu comentou. Porque o cara empagava dançando. A dança do acasalamento canadense. E encontramos ele já duas vezes no metrô. Massa. Agora vou pagar o almoço do indiano pra ela. E comer meu noodles frito com frango ao molho de manga. Hummm... Maravilhoso. Até a próxima gente. Abração. Fim de semana. Até mais. Sim, esse é o frango maravilhoso. Mango chicken. Com brócolis. Embaixo tá o noodles. Oh, delícia. Minus. É bom demais. Noodles frito. Aqui não existe yakisoba, né? Os chineses. Mas o yakisoba é o noodles frito. Que eles só chamam noodles. Não chamam yakisoba. Aprendi com o chinês. Bubu vai na Índia. Já comeu quase tudo. O frango fica amassado. Sabia que vocês iam perguntar. Então pronto. Passamos! É! Só falta agora o de rua. Oh lá lá! Música Tchau! 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 Tchau!